A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL . 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 a parte da funda, para registrar todas as pessoas, e nós vamos em seguida, e nos próximos meses, nós vamos finalizar e apresentar a lista, e fazer a lista, e fazer o pagamento, para que todos eles possam ir para os hospitais. O outro dia, eu estava em uma reunião com o governo Matangi, e eu disse a ele que há um desafio no hospital, e ele me assurou que, na próxima semana, ou essa semana, ele me assurou uma nova pessoa, que vai ser em charge de todos os hospitais, e eu acho que é um pastor que é um amigo muito bom, que é o seu gestor, e eu acho que esse cara vai poder olhar os problemas que nós temos no hospital, e também no hospital, para que possamos garantir que todos os pacientes que estão lá estão conseguindo fazer medicina, e não está pedindo para comprar medicina fora do hospital, porque essa foi a história, quando você vai para o hospital, você está pedindo para comprar medicina, e a maioria dos que estão lá, que estão lá, são por pessoas que têm interesse no hospital, então nós queremos parar isso, e garantir que nossos hospitais possam ter medicina, e eu acho que o governo está trabalhando nisso, e nós vamos suportar ele em qualquer forma que possamos, para garantir que nós possamos dar o melhor cuidado para nossos pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.